Ó, vamos colar a placa de gesso em cima de um piso. O que que você tem que fazer? Primeiramente você tem que limpar teu piso, tá? Se vier com gordura, algo do tipo, principalmente a área de fogão, geralmente tem muita gordura, tira qualquer restiça de gordura e você vai aplicar esse produto. Fala galera, Daniel do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguete com possibilidade de ganhar dinheiro e embelezar sua casa. Esse é o lema do canal. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, dê seu joinha aí que isso fortalece muita gente, se inscreva. Tamo numa meta aí de bater um milhão de inscritos até o final do ano. A única maneira de você me ajudar é colaborando, se inscrevendo, pegando o link de um vídeo que você gosta meu, indicando pros seus amigos, pros seus familiares, pros seus grupos. É uma forma de você tá me ajudando e eu, com toda a gratidão do mundo, venho aqui e me proponho nesse sábado encalorado fazer um vídeo, um conteúdo top de linha pra vocês. Então não pule nenhum pedaço do vídeo que é pra você se aprender a tornar-se um profissional, capacitado. Do que você tá falando hoje? Eu estou falando de gesso 3D, isso mesmo. Você já pensou em botar gesso 3D na tua cozinha? Na tua área molhada, tá? Na tua área que bate água. Gesso é, não é concreto não gesso. Você sabia que tem possibilidade de fazer isso? E eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Vou fazer na minha cozinha, na parede da cozinha do mozão, tá? Área que bate água. E vou botar uma placa linda. De que placa nós estamos falando? Dessa linda placa aqui, ó. Escaleno, tá, galera? O nome dessa placa é Escaleno. Você encontra ela no atacadão das formas. Qual é a referência dela, Denis? 92. Sendo que eu vou facilitar a tua vida. Eu já vou deixar um link na descrição do vídeo pra você clicar e cair direto nessa linda forma, tá? Essa forma tem uma medida de... Vou medir aqui pra vocês verem, ó. Se eu não me engano, ela tem, ó, 60 por 30. É uma forma bem grande e o desenho dela fica lindo, tá? A gente vai encaixá-la lá e vocês vão ver que ela forma um 3D bem lindão. E sem mais delongas, vamos aqui pra gente ensinar vocês como é que eu faço. Eu pego um copo de medida, encho de água, deixando de 1 a 2 milímetros abaixo da borda e descubro a litragem. Uma vez descobrindo a litragem, a gente vem aqui, ó, pro balde de água. Eu já tenho minha litragem. Cada forma tem litragem diferente, tá? Mesmo sendo 60 por 30 ou desenho sendo diferente, vai dar alteração na água. Ó, aqui o que que eu tenho? Lembra que eu falei que essa placa vai ficar na área molhada? Então ela tem que estar hidrofugada e impermeabilizada. Pra hidrofugar essa placa, eu uso SOS Gesso, tá bom? Esse produto é um produto da Dry Leves, tá? Ele é um hidrofugante de gesso. Lê aqui pra mim, meu amor. Impermeável a água e permeável ao vapor. Então por aí já diz tudo. Ele já vai hidrofugar, impermeabilizar 90%. Os outros 10% eu vou ensinar vocês no decorrer do vídeo. Olha aqui, ó. Venho aqui, boto, tá? Leia o manual aqui, leia o rótulo, tá? Da embalagem pra vocês verem a proporção que precisa. Pronto. Uma vez eu fazendo isso, eu misturo minha água. Eu já tinha até botado um pouquinho, minha água já tá até esbranquiçada, tá? Isso aqui é só pra provar pra vocês que a gente põe aqui. Então todas as minhas placas vão ser feitas desse jeito, tá? Ó, botei o hidrofugante, o que que eu faço? Eu venho polvilhando o meu gesso até que ele apareça aqui em cima. O pessoal tá errando porque o pessoal tá botando gesso a menos. Aí a placa fica quebradiça, a placa fica fraca. Faz da forma que o Denis ensina. Você gasta um pouquinho a mais, mas você vai ter uma placa linda, forte e brilhante. Então eu vou colocando, ó. Quando ele chega aqui em cima, ó, começou a aparecer aqui, eu paro de botar, tá vendo? O gesso apareceu aqui em cima, ó. Eu paro de botar. Vou esperar o gesso absorver a água e vou bater. Você pode usar um batedor, tá? Você pode usar uma madeirinha e pode usar a mão. O Denis gosta de bater com a mão porque eu sinto se tem grume ou não e eu não trabalho diretamente com isso. Eu faço poucas paredes, tá? Mas se você quiser utilizar uma luva também, fica à vontade. Então agora eu vou bater o gesso e vou vir ali pro derramamento pra vocês poderem tá vendo. Ó, vamos lá. Vai bem de leve, tá, ó. Coloca aos poucos e vamos enchendo nossa placa. Ó. É uma placa bem grande, tá, galera? 60 por 30, mas fica lindo, tá? O desenho dessa placa aqui fica surreal. Ó, eu gosto de botar um pouco do gesso e vibrar um pouco a placa. Lembrando que a placa sempre tem que tá nivelada, tá, galera? É a mesma. É a mesma, a mesma tem que tá nivelada, ó. Bota um pouco, bate, que é pra poder encher, ó. E vamos completando. Deixa sempre um milímetro abaixo da borda e vai ficar show do milhão com as placas. Sempre faz toda na mesma medida, que é pra acontecer o quê? A placa não dá alteração na hora de você colocar, tá? Ó. Olha que lindo. Se estourar um pouquinho não tem problema, tá? Você só vai vir aqui e vai passar uma régua. Ó, o negócio é na hora de você encaixar, as placas tá tudo na mesma espessura pra que você não tenha variação. Tá bom? Mas olha aí que top. Quantidade exata, placa cheinha, top de linha, balde vazio. Agora eu vou dar mais um pulinho do gado pra vocês, ó. Tá vendo? Meu balde tá vazio. A gente trabalha com água suja. O que que é trabalhar com água suja, galera? É você vir aqui, ó, e completar e lavar o balde e deixar o restinho. Se sobrar muito gesso, não faz isso que você vai ter problema. No meu não sobrou nada, tá vendo? O meu balde é zero. Só tá só com a sujeirinha do gesso. Me desculpa qualquer tipo de barulho, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou lavar o balde e vou deixar essa água suja. Na próxima, essa placa minha vai secar muito rápido. O que seca em 15, 20 minutos, pode secar em 10, dependendo do tempo. Ó, fiz isso aqui, ó. Aqui pra vocês. Esse é pulo do gato, tá? Ó, ninguém fala não, ó. Água suja. Tá vendo? Agora depois eu vou completar o resto da minha água, ó. Eu lavei meu balde. Essa mesma água que tá aqui, eu aproveito ela. Tá vendo? Agora eu vou completar o resto da água aqui e o próximo gesso eu boto aqui. Com isso, o gesso vai endurecer mais rápido. Então você tem que trabalhar mais atento aí pra ele acabar endurecendo no balde. Beleza? Ó, 15 minutinhos se passou, ó. Bota a mão na placa, ela tá bem quentona. Vamos tirar. Ó, faz assim, tá? Lembrando que isso aqui é uma placa preta, tá, galera? Que é uma placa que se você quiser, você pode fazer ela sementícia também, tá? Ó, mão no meio. Olha aqui. Apoia a ponta, ó. Aqui, ó. Com dois dedos aqui, ó. Vai dando uma forçadinha de leve, ó. Ó. Gira a placa. Isso aqui a gente faz isso pra entrar ar, tá, galera? Olha a placa. Quando o ar entra, desloca a forma, ó. Ó, entrou ar. Ó, entrou, soltou. Agora eu vou tirar pra vocês verem, ó. Olha isso. Isso aqui é sujeira, tá? Deixa eu limpar aí e mostrar aqui, ó. Aqui dentro limpinha, tá? Ó, tudo limpo. Deixa eu pegar e mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Ó, me desculpe qualquer tipo de barulho aí, tá? Olha isso, galera. Olha que placa linda. Linda, 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 linda. Pega ela aqui pra me ver o brilho. Ó. Muito bem. Ó. A brilha linda. Top, né? E aqui, ó, a gente vem e passa o carrilho, tá? Ó. Passa o carrilho. Ó. Bem de leve, tá? Então eu vou passar o carrilho em toda essa placa e vou continuar produzindo aqui. Ó, vamos colar a placa de gesso em cima de um piso. O que que você tem que fazer? Primeiramente você tem que limpar teu piso, tá? Se tiver com gordura, algo do tipo. Principalmente a área de fogão, geralmente tem muita gordura. Tira qualquer restito de gordura e você vai aplicar esse produto ou produto que você quiser, tá? Eu vou utilizar o Uta Grip da Dry Leves, tá? Ele é um promotor de adesão ou promotor de aderência, tá? Pra superfícies lisas, pra gente poder tá ancorando. No caso aqui, se eu colasse minha placa de gesso aqui numa superfície lisa, ela poderia se desplacar muito facilmente. E você vai encontrar esse produto no site www.escutoveio.com E eu ainda vou deixar um cupom de desconto na descrição do vídeo. Pra você poder tá comprando e tendo desconto. Compre a marca que vocês quiserem, tá bom? A gente só indica os produtos que são top e que tem uma garantia estendida. Ele é nesse tom cinza, tá? Eu vou aplicar uma única de mão. A grande vantagem desse produto é que daqui a 40 minutos eu já posso vir aqui e aplicar minhas placas de gesso, tá? Principalmente se teu tempo for quente, igual aqui no Rio de Janeiro. Rapidinho a gente já pode executar o trabalho. Então esse produto eu não preciso esperar de um dia pro outro pra me atrasar, pra me poder tá fazendo, executando meu trabalho. Vou aplicar ele em toda extensão. Olha que dica top. Tô ensinando a fazer placa de gesso 3D. Tô ensinando a passar o produto pra você colocar em cima da zuleja. Vou te ensinar a colar, cara. Olha isso, que aula top. Mereço teu joinha, não mereço não? Então vai dando joinha. Então vou aplicar na área onde eu vou aplicar as placas de gesso 3D, no caso na parede inteira aqui. E já já eu volto pra gente vir colando, tá bom? Ó, prime secou, tá? É um prime muito forte, tá galera? Você pode passar o que você quiser aqui, ó. Ó. A mola, a faca, você não arranca esse promotor de adereço na parede. Vocês estão vendo que eu bati um nível a laser? O nível tá aqui, ó, na minha escada. E eu bati isso, facilita muito a minha vida. Eu já tenho um rodapi aqui, né? Que ele vai ser apoiado em cima do rodapi, essa peça de gesso. O que que nós vamos utilizar pra colar? Gesso cola, tá? Na mesma loja que você compra o gesso, você compra o gesso cola. Já comprei meu gesso cola, vou botar em alguns pontos da minha placa. A paginação você escolhe, tá? Essa placa escalendo aqui, você pode escolher uma paginação pra ela. Então você escolhe a tua paginação aí. E faz que vai ficar o que, mozão? Coisa linda. Vou colar algumas placas aqui pra você tá vendo, ó. Vai ser o Gui, mozão, uma grande transformação na minha cozinha, né? Isso aí, ó. Vai ficar top, hein, galera? Olha aqui, tá vendo? Como eu já tenho o meu rodapi aqui, eu vou apoiar em cima. Já bati nível, plumo, tá tudo certo, ó. Basta a gente vir aqui, ó. Apoia ela aqui, ó. Dá sempre uma esfregadinha na placa pra aderir bem, ó. Essa parede aqui tá uma parede boa. Tá vendo onde tá batendo o meu nível? Na cabeça da placa certinho, ó. Que top que fica, ó. Vou tirar a mão aí. Aí, tá vendo? Porque o nível bate em mim, ó. Perfeito. E aqui ele tá seguindo, em toda a parede tá seguindo. Nível e plumo, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou seguir essa sequência. É... Dênis, eu não tenho esse nível deles. Você não tem o nível deles, mas esse aqui baratinho tu tem, né? Então é só você vir aqui, ó. Chega aí, moza. Filma lá, com requinte detalhe na bolinha. Ó. Bolinha centralizada, tá vendo? Então é só você botar uma régua e medir também. Botando tuas plaquinhas aí, você não vai ter nenhum tipo de problema. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colar mais uma sequência de placa e vou mostrar. Essa placa aqui vai bater um corte. No próximo vídeo a gente vai ensinar vocês como é que faz corte de caixinha. Aqui vai ter placa também, vai bater na caixinha. Tem outro ponto ali que é o ponto desse filtro aqui também. Vai ter mais um corte. Pro vídeo não ficar muito longo, que esse vídeo eu já tô ensinando várias coisas. No vídeo passo dois a gente vai ensinar como fazer o recorte, como rejuntar e como pintar. Tá bom? Então eu vou adiantar essas placas aqui e daqui a pouco eu mostro mais um pedaço pra vocês, viu, Lealde? Ó, vamos lá. Vou instalar mais uma pra vocês verem, ó. Eu tenho rodapia aqui, né? Como eu falei pra vocês. Ó, tá vendo que o nível certinho na beirada? Pra vocês não se perder, tá vendo que ela tem como se fosse uma flecha? Se você saiu de lá com a flecha pra parede, você bota todas pra parede. Se você saiu ao contrário, você bota todas ao contrário, tá? Então existe essa sequência dessa paginação na primeira fiada. Há pessoas que vêm casando uma em cima da outra. Aí é o que eu falei, cada um monta o seu layout. Aí é gosto. Só que essas placas, geralmente os profissionais, estalem ela amarrando, tá? Fazendo placa amarrada pra dar um desenho diferente. Mas aí é gosto de cada um, tá bom? Eu agora vou fechar essa primeira camada de baixo e vou vir amarrando como se fossem tijolinhos. Mas se você quiser sair aplicando uma em cima da outra, é gosto, como eu falei. Cada um monta o seu layout, tá? Eu vou montar na maneira tradicional como todo mundo monta. Vou fechar essa primeira fiada e depois vou vir amarrando a segunda como se fossem tijolinhos. E assim nós vamos intercalando. Sempre cruzando as placas, tá galera? Sempre cruza as placas no meio. Sempre flechinha pra lá, todas as flechinhas pra lá. E assim sucessivamente a gente vai levando, tá bom? Então vou dar uma adiantada e daqui a pouco volto. Finalização, galera. Olha o espetáculo que tá ficando. Lembrando que essa é só a parte 1, tá? A parte 2 a gente vai ensinar vocês a fazer um recorte, com o que que eu corto. Vamos fazer todas as juntas, tá? Essa placa aqui tem um macetinho pra fazer o rejunte que eu vou ensinar da melhor forma possível pra vocês. E deixa nos comentários aí o que que você tá achando, se você tá gostando do layout. Claro que depois nós ainda vamos ter que... A placa tá hidrofugada, né? Porque é uma área molhada. Eu ainda vou passar o impermeabilizante. Vou mostrar pra vocês também qual o impermeabilizante nós vamos estar usando. Quantas placas for usado. Quantos sacos de gesso eu usei. Então no vídeo 2 a gente vai trazer tudo isso pra vocês. Mas eu preciso que tu confirme teu joinha aí. Que tu comente nesse vídeo. Diz o que que você tá achando aí desse vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês acham que essa placa vai combinar com esse paredão. E vai me dizendo já no segundo, nesse primeiro vídeo aí. Qual cor também vocês gostariam de tá vendo nessa parede. Deixa branquinho. Bota uma cor. Fala aí pra mim, por favor. Então galera, desde já agradeço. Like no canal. Compartilha o vídeo. Se inscrevam. Que isso é uma forma de você estar me ajudando. E essa parede que era de piso. E agora vai virar uma parede de gesso 3D escalena. Ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera.